E aí jogadores, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube e eu sou a Vênus. E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês algumas das informações que foram reveladas no evento de Rogue Company do novo personagem. Por isso fique aqui no vídeo, já deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações pra você ficar sempre ligadinho no YouTube que a gente for postando. Compartilha esse vídeo pra estar nos ajudando a crescer o canal e bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, saiu uma transição na última sexta-feira, dia 20, para o jogo. Os desenvolvedores soltaram uma nota dizendo que os problemas foram resolvidos. Para o Xbox e Playstation foi corrigido um erro desconhecido que aconteceu ao entrar na fila pra achar uma partida. E foi também corrigido um problema que fazia com que o pacote inicial da terceira temporada não fosse subido no jogo. Foi corrigido também alguns erros de gramática e pontuação nos textos de biografia dos mercenários. Assim como o problema que dava 150 de HP ao Mac em vez de 125, se ele saísse e voltasse a partida. E um problema que fazia as armas automáticas não dispararem após atirar a um Getty. Bom, tudo isso foi corrigido segundo eles. Comentem aí se vocês passaram por algum desses problemas e pra vocês foram resolvidos algum deles. Só bagunça. Agora sobre o evento. Eles começaram falando um pouco sobre a maestria de armas. Pra cada arma você vai começar uma missão a ser completada. Completando uma, você libera a próxima. Você ganha recompensa a cada nível que subir. E no total são 5 níveis pra cada arma. Conseguindo a maestria máxima, você libera a arma para outro personagem. Ganha também a chance de poder mudar a cor do ícone quando abater alguém. Além de ganhar também outras recompensas, como a faixa e um velcro lendário. Vale lembrar que as pistolas e armas brancas não podem ser compartilhadas entre os mercenários. Somente armas primárias como escopetas, fuzis e etc. Eles vão mudar também o visual do campo de tiro. E isso é uma das muitas outras coisas que já tinham sido vazadas. Mas só agora que eu estou falando do campo de tiro aqui pra vocês. Eles mostram um novo campo de tiro que tá bem bonito. Se comparar como era antes. Ah sim, pra mim não tem muita diferença. Porque eu não uso isso. Porcaria. Mas também tem muita gente que usa e gosta. Pra poder ficar praticando e tal. Eles mostraram também algumas novas skins. Que é claro, já tinham vazado. Como uma skin da Castro. Como uma roupa indiana. Suitblade com uma calça. Com um visual que lembra uma HQ. E uma roupa de mecânico pro Mac. Teve também um anúncio de algumas alterações na gameplay. Como a Amaz Conviction e Saara terão precisão reduzida. A D3D terá o dano e o alcance reduzido. A 24S e a SLC também serão o alcance reduzido. E a KA30 terá melhora no dano corporal de tiro na cabeça. Além de mais precisão. Agora sobre os personagens. O Dalla não vai mais usar granadas pin. Eles vão colocar a injeção de adrenalina. A passiva do Seeker dará o dobro a mais de dano. E a flecha dele poderá matar um inimigo. Que eu acho isso bem interessante. Outra coisa é que eles vão fazer uma alteração na velocidade de arremesso das C4. Porque ela desde o arremesso até a explosão da bomba. Leva-se muito tempo. E agora aumentando a velocidade vai ficar muito mais dinâmico. Eu acho interessante essa rapidez pra jogar a C4. Porque enquanto você vai jogar, tem gente que te atira e te mata com a C4. Com uma facilidade só por você demorar. Aí eu já acho bem interessante. O renascimento do Rei do Pedaço também será afetado no próximo update. Que agora vai levar 7 segundos ao invés de 5 pra renascer. Bom, e agora sobre a próxima mercenária, a Runway. Ela será uma personagem de suporte e terá por padrão um fuso de assalto. Que é a Hydra. Que é uma arma nova e um fuso de precisão que é o mesmo da Phantom. E por causa da passiva dela, ela poderá usar as duas armas dentro do jogo. Alternando entre si. Eles também mostraram como vai funcionar a habilidade dela. Porque tinha ficado meio confuso. Mas pra mim ainda está. E eu só quero ver como é que isso vai ficar na prática. Bom, basicamente na habilidade dela, ela vai poder dropar uma maleta. E essa maleta irá reabastecer a munição e os equipamentos dela. E de pelo menos mais uma pessoa da equipe. No caso, pelo que eu entendi, é de quem pegar primeiro. Acontece que quem pegar, vai ficar com a munição infinita. E toda vez que você for na maleta dela, seus equipamentos e suas munições são reabastecidos. Olha a quantidade de mina que ela vai conseguir botar usando essa maleta. Sinceramente, acho que essa personagem vai ser muito a pena. E pode até ser um perigo pra comunidade. Podendo até fazer com que certos jogadores percam o interesse em continuar. Principalmente quem estiver começando a jogar o jogo. Mas vamos ver como é que isso vai ficar. De repente pode ser só algo que seja diferente. Mas pelo que eu entendi, é isso aí. E bom, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no nosso canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Pra poder ficar sempre ligadinho no que a gente for postando. Compartilha esse vídeo pra você estar ajudando a gente a divulgar mais o nosso conteúdo. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri